Olá, voltamos aqui com o nosso curso de Adobe Premiere CC 2017, ainda vendo mais efeitos de som ou desfeitos, que são os efeitos que distorcem a sua voz, o seu som que você tiver aí. Bom, olha só, continuando então aqui, nós temos aqui, olha, aqui para cima, alguns efeitos bem interessantes que causam uma distorção também bem interessante no seu arquivo. Então, eu venho aqui no efeito, olha só, a Trouble, tá normal, agora quando eu aumento aqui um pouquinho mais, olha como é que fica. Também, fica um efeito bem metalizado, tá? Só faz isso, ok? Aí nós temos esse Swap Channels, esse não faz nada, esse aqui não faz nada, Surround Reverb, vamos ver, ah, esse aqui sim, fica bem loucão também, fica bem interessante. Questão de gosto, tá? Eu já não gosto de colocar esse tipo de efeito, o máximo que eu coloco é aquele efeito de televisão, para parecer que está falando num telefone, num rádio, na TV, e às vezes um pouquinho de eco, para disfarçar, ou aquele que é muito usado em entrevistas, né, quando você não quer mostrar, você não quer identificar a pessoa, tu distorce a voz. Olha isso aqui, que loucura. E aí? Olá, voltando aqui com o nosso curso de como se tornar um... Parece que nós estamos falando num apartamento vazio, numa sala grande, vazia, né, center stage. Aqui em cima são os presets, são os efeitos prontos. Olá, voltando aqui com o... Ok? E como eu falei antes para você, Olá, voltando aqui com o nosso... Você precisa clicar, ver como é que funciona. Voltando aqui com o nosso... Não gostou, mexe nas propriedades, e assim vai vendo. É assim que a gente trabalha com o som, tá? Nosso curso de como se tornar... Ó, eu baixei um pouquinho aqui, porque cada música, cada som que você tiver aí, pré-delay, vai te dar um efeito diferente, vai te dar um resultado diferente. Voltando aqui com o nosso curso de como se tornar... Ó, eu suavisei mais. Ah... Voltando aqui com o nosso curso de... Ó, esse metal aqui, ó, full metal. Olá. Voltando aqui com o nosso curso de como se tornar um youtuber. Nossa senhora. Enfim, estádio. Voltando aqui com o nosso curso de como se tornar... Então aqui, ó, não tem o que fazer a não ser você clicar... Voltando aqui com o nosso curso de como se tornar... Entrar e ver um por um. Não gostei, apago. Estou te mostrando aqui, que é o meu papel que eu vou te mostrar, tá? Para você ver... Olá. Volta... Ó, aqui também, é o Studio Reverb. Vamos pegar aqui um... 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 Ambiente... 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 Olá. Voltando aqui com o nosso curso de como se tornar... Não deu nada. Deixa eu pegar um guitar... Amplificado. Voltando aqui com o nosso curso de como se... Viu? Então... Se você está usando esse arquivo que está indo junto para você aí... Voltando aqui com o nosso curso de como se tornar... Você está obtendo esse resultado. Você pode usar uma voz sua para ver como é que fica. Olha só que legal. Então, são efeitos bem interessantes. Olá. Voltando aqui com o nosso curso de como se tornar um YouTuber. E todas as frequências... Baixa frequência, alta frequência... Largura... A reflexão... O... Difusão... Então, tudo isso pode ir modificando... Voltando aqui com o nosso curso de... Vai te dar um resultado diferente. Ok? Bom... Esse aqui também não gostei. Vou dar um... Apagar aqui. Pitch. Olá. Edit. Deixa eu pegar um... Street. Aqui. Olá. Vem também com o nosso curso de como se tornar um YouTuber. Olha o que eu te falei. Tu quer... Colocar uma entrevista de alguém... Não quer identificar a voz. Olá. Vem também com o nosso curso de como se tornar um YouTuber. Então, tu consegue mostrar a voz. Filma meia-luz. Ou coloca os filtros de vídeo que eu vou te mostrar depois. Você acaba escondendo, então... Ocultando a pessoa. Ok? Legal, né? Muito legal. Deixa eu ver... O que mais interessante que eu posso te mostrar aqui... Parameter Equalizer... Parametric. Esse Parametric Equalizer... Ele é utilizado para tirar o eco de sala. Vou te mostrar agora na próxima aula. Então, é isso aí. Vejo você agora no nosso próximo tutorial. Tipo, tchau. E aí